Música Durante mais de 40 anos, todos os dias o consagrado vidente americano Edgar Cayce deitou-se, rezou e entrou em um estado alterado de consciência semelhante a um transe. Nesse estado, Cayce diagnosticava doenças em termos médicos que ele desconhecia quando acordado. Descrevia eventos distantes que aconteciam no momento, falava com vidas passadas e com encarnações da mítica Atlântida. Previu a queda da Bolsa de Valores de 1929 e o advento do comunismo e alertou para cataclismos que arrastariam cidades inteiras para o mar. Através de milhares de suas leituras, como são chamadas, Edgar Cayce tornou-se o vidente mais documentado do século XX. Música 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 Edgar Cayce, ouvidente em transe. Domingo à tarde, 18 de março de 1887. Edgar Cayce nasceu aqui, em uma pequena fazenda a 13 quilômetros da cidade rural cristã de Hopkinsville, no Kentucky. Foi o segundo filho de Leslie e Carrie Cayce, mas o primeiro a sobreviver. Uma filha que nascerá dois anos antes, não sobrevivera ao primeiro aniversário. Música Edgar era particularmente ligado aos avós, Sarah e Thomas Jefferson Cayce. Em um dia quente de verão, em junho de 1881, Edgar, com quatro anos, testemunhou a trágica morte do avô. Os dois estavam cavalgando e se aproximaram desse pequeno lago perto da fonte. Edgar apiou e seu avô entrou no lago para resfriar os animais. Música Edgar dizia que sempre recebia visitas do seu avô morto em um celeiro onde folhas de tabaco eram queimadas. E que o avô lhe contava histórias sobre a guerra civil e deixava ele alisar suas suíças. Essas histórias tornavam-no alvo de zombarias. Mas a mãe e a avó não permitiram que ele se envergonhasse de sua habilidade de ver o que os outros não conseguiam. Música Aos sete anos, Edgar começou a estudar nesta pequena escola. Ele mesmo se descreveu mais tarde como um estudante inexpressivo, mas encontrou um livro que o interessou, uma bíblia dada de presente pelos seus pais. Começou a estudá-la e motivou-se a lê-la inteira uma vez por ano por toda a vida. Em maio de 1890, quando tinha 13 anos, a vida de Edgar mudou para sempre. Já membro batizado da Igreja dos Discípulos de Cristo, foi visitar o seu retiro favorito na floresta perto de sua casa para reler a história de Sansão e a visão de Manoá. Naquela noite, após rezar para ter capacidade de ajudar o próximo, ele próprio teve uma visão. Mais tarde escreveu Uma luz gloriosa, como o sol da manhã, parecia inundar o quarto todo. Uma figura surgiu em frente da minha cama, um anjo que eu desconhecia e que falou suavemente. Tuas preces foram ouvidas. Teu desejo será atendido. Mantém tua fé e ser fiel a ti mesmo. Ajuda o doente, o aflito. No dia seguinte, Edgar estava na escola, confuso, preocupado com a visão. Foi mantido depois da aula por soletrar errado repetidas vezes a palavra cabine. Naquela noite, seu pai tomou-lhe a lição até tão tarde que o garoto finalmente implorou por uma pausa de cinco minutos. Como Edgar aprendia dessa maneira, era um mistério. No mínimo, desenvolvera algum tipo de memória fotográfica. E usou essa capacidade para conseguir um emprego em uma livraria, onde memorizava os catálogos de vendas de ponta a ponta. Em 1892, a emoção tomou conta da cidade. Adlai e Stevenson, que moraram ali, e Grover Cleveland formaram uma chapa para concorrer à presidência. Um dia antes da celebração da vitória em Hopkinsville, Edgar machucou-se no pátio da escola. Uma bola de beisebol atingiu-lhe a coluna. Mais tarde, nesse mesmo dia, comportou-se de modo selvagem na classe, gritando e gargalhando. Na volta para casa, parava no meio da rua, interrompendo o trânsito. À noite, assombrou seus pais, dando instruções detalhadas de como preparar uma compressa de ervas para ser aplicada em seu ferimento na coluna enquanto dormia. Pela manhã, não se lembrava nem de seu acidente, nem de seu estranho comportamento. Mas os vizinhos começaram a falar, inclusive o médico local, pai de uma jovem por quem Edgar se apaixonara. Ele levou o Edgar a acreditar que ele estava em perigo de ir maluco. O que me parece que é a crueldade para um médico dizer isso a um jovem. Algumas pessoas acreditam que os poderes de evidência de Edgar foram desencadeados por esses incidentes da adolescência. Mas antes de morrer, a avó de Edgar contou que seu marido também tinha poderes. Podia mover mesas e cadeiras com a mente. Mas Edgar tinha pouco tempo para refletir sobre esses mistérios. Em 1893, aos 16 anos, foi obrigado a sair da escola após cursar apenas oito séries e a ir trabalhar no campo. Seu pai, que preferiu o pomposo título de Fidalgo, mal conseguia manter a sua família. A família Casey abandonou a fazenda e foi tentar a sorte na cidade. Mudaram-se para esta casa em Hopkinsville e em 1895, com 18 anos, Edgar apaixonou-se pela moça mais bonita da cidade. Seu nome era Gertrude Evans. Edgar não esperou muito para pedi-lo em casamento. Ela a aceitou feliz. Mas o casamento teve de esperar até que Edgar conseguisse um emprego melhor. Em 1900, Edgar e o pai começaram a trabalhar como agentes ambulantes de seguro. Mas o trabalho parecia fadado ao fracasso. Edgar resfriou-se e perdeu a voz. Sem poder vender o seu produto, voltou para Hopkinsville e arrumou um emprego que não lhe exigia que falasse. Aprendiz de fotógrafo. Ficou claro nas fotografias que tirava da cidade e da noiva Gertrude, sua modelo favorita, que Edgar tinha encontrado seu talento. Mas após dez meses de tratamentos médicos, Casey ainda não recuperara sua voz normal. Tinha perdido todas as esperanças de cura. Entregado, Edgar marcou uma consulta com o hipnotizador, Al Lane. Ele nunca mais se esqueceu da data, 31 de março de 1901. Edgar recebeu instruções de auto-hipnose e com surpreendente facilidade induziu-se ao sono. Lane deu-lhe uma sugestão hipnótica para falar no tom de voz normal. Em um minuto ele começou a murmurar. Então, para espanto de todos, Edgar disse com voz clara e serena. Sim, podemos ver o corpo. Casey recebeu a sugestão hipnótica para que a circulação voltasse ao normal. Após alguns momentos, sentou-se e cuspiu sangue. Edgar ficou exultante, mas não por muito tempo. A doença em sua garganta, chamada afonia, voltou várias vezes ao longo do ano seguinte. A cada vez, Lane conduzia a sessão e restaurava a voz de Edgar. Lane, que estudara quiropaxia por correspondência, começou a se perguntar se Edgar não poderia diagnosticar doenças de outros pacientes também. Convenceu Edgar a tentar. Quando em transe, Edgar descrevia doenças em termos médicos precisos. Uma linguagem sobre a qual nada sabia quando acordado. Em seguida, fornecia prescrições detalhadas. Mas esses estranhos poderes e suas implicações o aterrorizavam. Ele nunca estudava medicina, não era médico. E se perguntava que direito tinha de agir como se fosse. Cada vez mais, ele queria parar. Quando uma vaga foi aberta em uma livraria de Bowling Green, a 48 quilômetros de casa, Edgar agarrou a chance. Lá, juntou-se à igreja da região e passou a dar aulas na escola dominical, o que fizera desde a adolescência. Aos 22 anos, só tinha saudade de uma pessoa de Hopkinsville. Sua futura noiva. Em junho de 1903, após um noivado de 6 anos, Edgar Cayce e Gertrude Evans se casaram. Cayce abriu um estúdio fotográfico em Bowling Green. Os dois estavam felizes por terem fugido da fama de Edgar como médico vidente. Mas Bowling Green logo soube disso, as habilidades. E ele não... As consultas retornaram e no outono de 1906, Edgar, então com 29 anos, foi convidado a demonstrar os seus diagnósticos através de transe aos médicos da região. Sim, temos o corpo, disse Edgar, como no início de todas as sessões. Diagnosticou corretamente um estudante universitário acometido de febre tifoide. Então, inesperadamente, alguns médicos quiseram testar o estado de transe de Edgar, espetando agulhas nos seus pés e nas suas mãos, certos de que ele era uma fraude. Edgar não se moveu nem sangrou, mas quando acordou, jurou enfurecido nunca mais servir de cobaia para ninguém. O refúgio de Edgar sempre foi à igreja. Agora ele se perguntava, assim como os outros fiéis, se seu dom seria uma bênção ou uma maldição. Edgar foi acusado do pior crime na igreja, heresia. Embora tenha sido posteriormente declarado inocente, foi uma experiência dolorosa. Para reagir, passou a trabalhar como nunca. Montou um segundo estúdio e pegou em consignação obras de arte no valor de 40 mil dólares de Nova York. Os negócios iam tão bem que Edgar e Gertrude pensaram em construir uma casa com os lucros. Mas veio a tragédia. Dois dias antes do Natal de 1906, um incêndio destruiu o estúdio. As obras de arte de Nova York não vendidas afundaram Edgar em uma dívida de 8 mil dólares. Inacreditavelmente, um outro incêndio destruiu o segundo estúdio no ano seguinte. Edgar estava precisando de um pouco de sorte e ela veio sob a forma de um bebezinho de 4,5 kg. Hugh Lynn Casey nasceu em março de 1907. Edgar, agora pai, conseguiu pagar suas dívidas, mas teve de se mudar para junto da família de Gertrude em Hopkinsville. Lá, seu pai apresentou ao doutor Wesley Ketchum, médico homeopata. O artigo do Times, que descrevia Casey como analfabeto, foi muito lido. Logo, mais de 10 mil cartas solicitando consultas foram enviadas para Edgar por doentes crônicos e por aqueles que tinham perdido as esperanças nos médicos convencionais. Muitos mandavam dinheiro, embora Casey nunca tivesse cobrado pelas consultas antes. Edgar knew that he didn't do it. It came through him. And it was a gift that could come through him. I think that's the reason his ability was so good, because he didn't have concern of making money on it. It was really pure to help other people. I noticed on one occasion, he said some people... asked me whether I'm a spiritualist, or whether I'm a medium. And he said, I guess the term for me is a psychic, but I really think of myself as a man of God. Casey estabeleceu uma rotina de duas consultas por dia, com duração aproximada de 45 minutos cada. It wasn't anything weird, as a lot of people would think. Dad would simply lie down on a couch or bed. He had a couch in his office. If he had a tie on, he would loosen his tie, then just cross his hands over his stomach and just lay back and relax. Quando as pálpebras de Edgar começavam a tremer, o pai de Edgar e mais tarde Gertrude, sabia que Edgar estava em transe. Então era lhe fornecida a sugestão, o nome da pessoa e onde estaria no momento da leitura. Now the person could be in the room, or he could be in another state or another city, it didn't matter. I remember when one time he had a reading on a man who was supposed to be in an apartment in New York. Dad lay there a minute and says, we do not have the body. He said, he's not here. He said, he's on a bus coming across town. He said, there's a traffic, there was a traffic accident, the bus is late. He said, he'll be here in a minute, we'll wait. And all of a sudden, he said, he's coming in now. Uma ligação para o homem de Nova York confirmou tudo o que Edgar dissera. There's a beautiful piece of clairvoyance, of something that somebody couldn't have anticipated, that would, seems to me, point to the accuracy of his reading. Em seu estado de transe, Casey demonstrava um notável conhecimento de anatomia, como se estivesse examinando o corpo do paciente. Para a surpresa de médicos chamados a darem uma segunda opinião, Edgar apontava com precisão um problema. Por exemplo, um distúrbio de circulação que provocava anemia e fornecia os remédios. A maioria das receitas era à base de ervas e incluía prescrição de dietas. Quando Edgar descobriu que alguns de seus pacientes não estavam seguindo a risca as suas receitas altamente detalhadas, começou a imaginar um hospital onde poderia supervisionar os cuidados. E esse sonho tornou-se obsessão. Na primavera de 1911, o futuro parecia brilhante para Casey e sua família. Um segundo filho, Milton Porter, nasceu nesta casa em Hopkinsville. Mas Milton foi acometido de coqueluche e colite. Edgar fez-lhe uma leitura, mas a criança não tinha salvação. Milton Casey morreu em seu segundo mês de vida. Gertrude era uma mulher de grande força e beleza. Mas a morte de seu filho recém-nascido avalou-a profundamente. Ela ficou enfraquecida e contraiu tuberculose, que já matara seu irmão. Quando os médicos lhe deram uma semana de vida, ela pediu uma leitura para Edgar. Edgar fez-lhe, mas ele estava assustado a morte. Porque essa era a pessoa que ele amava mais, e ele estava assustado que ele poderia dizer algo que seria fatal. Aconteceu apenas o oposto. E ele diz que esse realmente era o ponto de volta. E desde então, ele diz que se poderia acontecer para a pessoa que ele amava mais, Gertrude recuperou-se totalmente e passou a ter a saúde monitorada pelo que Edgar chamava de leituras de controle. Mas seu novo destino foi traído justamente por seu grupo, seu próprio pai e o Dr. Ketchum. Quando durante o transe Edgar perguntava alguma questão, como ele sempre fazia, eles começaram a pedir dicas sobre o mercado de commodities e até sobre corridas de cavalos. A traição de seu pai levaria anos para ser perdoada. A cidade de Selma, no Alabama, passou a ser a morada dos Kayses, e Edgar abriu um novo estúdio, a Companhia de Arte Kaysi. Mas seus poderes em comuns voltariam a ser necessários para o filho de seis anos, Hugh Lynn. Quando os médicos insistiram que um dos olhos queimados de Hugh tinha de ser removido, Edgar fez uma leitura. Um remédio aparentemente perigoso, feito de uma solução de ácido tânico, salvou a visão de seu filho. Os Kayses deram as boas-vindas a um outro filho, Edgar Evans, em 1918, enquanto a Primeira Guerra Mundial continuava enfurecida na Europa. Edgar vira muitos de seus antigos alunos da escola dominical partirem para a luta. Aos 40 anos começava a se sentir velho, e seu sonho de construir um hospital tornava-se mais urgente do que nunca. Quando David Cohn, um amigo de Kentucky, voltou a salvo das trincheiras francesas, ele sugeriu que Edgar pensasse em algo que nunca concordar em fazer antes, usar seus poderes de evidência para levantar dinheiro para o hospital. Coincidentemente, Casey acabara de receber a solicitação de um proprietário de jornal do Texas para fazer leituras sobre a existência de petróleo na região. A vida de Edgar Casey estava prestes a sofrer uma reviravolta. Em 1920, Edgar Casey e seu amigo David Cohn vislumbraram a oportunidade de ganhar milhões com a pesquisa de petróleo. Com esse lucro, poderiam dar atendimento aos doentes no sonhado hospital de Edgar, mas aqueles seriam os anos mais difíceis da vida de Casey. Bem, você sabe, eu geralmente penso de seus três anos no Texas como sua experiência de petróleo. Eu acho que ele estava se tornando na petróleo. A companhia petrolífera de Casey foi fundada em San Saba e a perfuração começou em áreas com os sedimentos de petróleo que Edgar recomendara em suas predições. Mas o petróleo não jorrou. Os meses transformaram-se em anos e a situação ficou tão desesperadora que os sócios de Edgar passaram a andar armados quando alguns poços foram sabotados. Casey chegou à conclusão de que seus poderes tinham se tornado duvidosos, tinham falhado e transformado a nobre missão de financiar o hospital em uma derrota colossal. Por estar ausente durante três longos anos, algumas pessoas diziam que ele também fracassara em relação à família. Quem se recusou-se a voltar de mãos vazias? Viajou pelo país inteiro em busca de dinheiro até que conseguiu levantar um empréstimo de 60 mil dólares para a construção do hospital em Birmingham, no Alabama. Mas suas visões indicavam que seu hospital deveria ser construído em Virginia Beach, uma obscura cidade de veraneio na Virginia. A oferta de Birmingham foi suspensa imediatamente. Abatido, Edgar finalmente reuniu-se à família em Selma, voltou para o que sabia fazer, fotografar, dar aulas na escola dominical e tentou esquecer seus fracassos em angariar fundos para o empreendimento. Mas aquela pacífica rotina foi abruptamente interrompida. Em 1923, após conhecer um homem de negócios de Ohio, um potencial investidor do hospital, Edgar deixou a família mais uma vez e mudou-se para Dayton, Ohio. Foi um risco também para uma jovem de 18 anos, nascida em Selma, que sentia que seu destino estava ligado aos cases. Gladys Davis era a nova estenógrafa de Edgar. Em Dayton, Casey passou por uma mudança radical. Durante as leituras para o possível investidor, foram lhe perguntadas profundas questões metafísicas sobre a natureza da alma humana. Casey, em transe, começou a falar sobre as vidas passadas de seu cliente. Edgar conhecia muito bem os evangelhos e se perguntava por que a Bíblia nunca fizera referência à reencarnação, se de fato era verdadeira. Começou a estudar as Escrituras dentro de um novo contexto. E ele disse que logo foi evidente para ele que havia lugares na Bíblia que, se lê-as, e lê-as com cuidado, você poderia ver que eles suportaram a ideia de reencarnação. As leituras de Casey de vidas passadas tornaram-se conhecidas como leituras da vida, em oposição às leituras do físico que fazia anteriormente. Edgar começou a estudar outras crenças, do hinduísmo às religiões do Egito Antigo e da Grécia. Suspendeu seu juízo em relação à reencarnação por alguns anos. Afinal, não se podia comprovar. Ele se perguntava se suas leituras de vidas passadas poderiam ser tão acuradas quanto as leituras do físico que tanto ele quanto outros podiam verificar. Com tantas perguntas a preocupá-lo, o futuro de Edgar parecia inescapável. Em 1923, com 46 anos, dedicou-se integralmente a essa vocação que poucos entendiam e muitos ridicularizavam, e que provia muito pouco sua conta bancária. Gertrude, que viara de boa situação financeira em Kentucky, lutaria a vida inteira contra os problemas financeiros do marido. Quando o dinheiro de Dayton acabou, ela cansou. Não viu razão alguma para se animar quando um novo anjo financeiro surgiu. Morton Blumenthal e seu irmão Edwards administravam uma corretora de muito sucesso em Wall Street. Após ser apresentado por David Cohn, Morton tornou-se o patrocinador de Casey instantaneamente. Propôs financiar o hospital de Virginia Beach e comprar uma casa perto da praia para os Casey's. Parecia muito bom para ser verdade. Edgar e sua família foram morar na Rua 35. No verão seguinte, a construção do hospital de Casey foi iniciada. E a tranquila cidade começou a fazer comentários sobre o curioso empreendimento. Em parceria com os Blumenthals, Edgar formou uma corporação, a Associação dos Pesquisadores Nacionais. Ciência, educação, saúde e despertar espiritual eram os objetivos estabelecidos. Esta atividade foi um lenitivo para Edgar. Ele acabara de voltar do velório da mãe em Hopkinsville. O pai, agora sozinho, perdoado há muitos anos, foi morar com o filho. Em novembro de 1928, o sonho de Edgar tornou-se realidade. O hospital Casey, a única instituição do gênero no mundo inteiro onde doenças físicas seriam diagnosticadas através de revelações paranormais, foi consagrado. Fora um caminho longo e difícil para Edgar Casey. Ali estava tudo o que ele sonhara e desejara. Ou parecia estar. No início de 1929, após anos de trabalho duro, Edgar Casey viu-se ao hospital receber o primeiro paciente. Dirigido por seu amigo de Kentucky, Dr. Thomas House, possui o mais moderno equipamento para tratamento fisioterápico e em técnicas de massagem, remédios homeopáticos e dietas de baixos níveis de gordura. As leituras de Casey sugeriam tratamentos com baixas correntes de eletricidade aplicadas ao corpo, algo familiar para os quiropráticos atuais. Edgar notou com orgulho que a construção e o terreno, complementados com jardins e uma quadra de tênis, parecia mais uma mansão do que um hospital. Casey sobrevivera a todos os céticos que o acusaram de ser uma fraude, um charlatão e um herege. Ali estava seu triunfo. A vida em Virginia Beach era boa e durante o verão, mágica. ele fazia gelo de graça e vinho de eles. Ele era uma pessoa muito ordinaria, quando estava dormindo. Há apenas 30, 40 minutos, quando ele dormia, ele era inusual. Em suas visitas a visitas a Virginia Beach, Casey alertou. Casey alertou. Certamente haverá um colapso. Haverá pânico nos centros financeiros. A leitura mostrou-se profética. Seis meses depois, o mercado quebrou. Tendo como pano de fundo a grande depressão, ocorreu o impensável. O hospital faliu menos de três anos após a sua inauguração. Um biógrafo escreveu mais tarde que Edgar, abatido, vagava pelos corredores vazios, recolhendo lembranças, inclusive uma fotografia de sua mãe. Se Edgar tinha uma fraqueza, era sua incapacidade de dizer não. Como administrador do hospital, aprovara despesas extravagantes, tratamentos e refeições gratuitos para a equipe e amigos. Queria agradar a todos. Arranjava tempo para quem pedisse, mas essa fraqueza fazia parte de seu dom. A versão popular da história dizia que os infortunios em Wall Street tinham arruinado os Blumenthal's. As evidências sugerem que eles escaparam sem prejuízo algum. Acredita-se que o fechamento do hospital ocorreu devido a uma briga pelo poder entre Morton e Edward Blumenthal's. A versão popular da história dizia que o hospital de um lado e David Kahn, que foram o primeiro a ter acesso aos poderes singulares de Edgar. Quando Kahn venceu a briga, os Blumenthal se retiraram. Mais tarde, Edgar escreveu com a habitual benevolência. Não culpa ninguém, se não a mim mesmo, por esse fracasso. David Kahn fez fortuna no ramo de imóveis, graças em parte às leituras de Edgar. Os Blumenthal e Casey nunca mais se falaram. Edgar saiu do hospital completamente arruinado. No mesmo ano, 1931, Casey se recompôs. Reuniu aqueles que o apoiavam, pessoas de mente aberta que acreditavam em seu trabalho. E formou uma organização sem fins lucrativos, a Associação para Pesquisa e Iluminação. Seriam feitas consultas gratuitas para aqueles que não podiam pagar. E Edgar receberia um salário anual. Em uma de suas viagens para levantar fundos em Nova York, Edgar fez uma leitura para uma mulher que dizia estar em situação desesperadora. Ela e sua acompanhante eram policiais. Edgar, Gertrude e Gladys Davis foram presos por charlatanismo. 31 anos atrás, em Hopkinsville, Edgar temia que seus poderes o levassem ao caminho errado, como de fato tinham levado. Ele agora estava sendo preso para a felicidade dos tabloides. Eles tomaram uma foto do pai, tomaram uma foto de todos os três deles, e eles cortaram a mãe da foto e disseram, um psíquico arrestado em motel com um secretário blando. É uma ótima análise. O caso de Nova York não foi mantido. A polícia assinou a soltura antes que ela fosse solicitada. As acusações foram retiradas. Mas em 1935, em Detroit, Edgar foi considerado culpado por exercer medicina sem licença. Embora tenha conseguido liberdade condicional sem nenhuma sentença ou imposição de fiança, ficou mortificado. Logo após voltar de Detroit, teve uma visão de sua futura reencarnação no Nebraska em 2100. Na visão, ele descobriu que seus trabalhos como Edgar Cayce ainda seriam lembrados. As leituras de Cayce, que tornavam-se mais detalhadas e abrangentes, eram também encorajadoras. Ele começou a descrever o melhor possível a jornada que sua mente fazia quando em transe. Cayce chamava essa fonte de informação de Arquivo Akashic, onde cada evento, pensamento e som, desde o começo dos tempos, estava registrado. Ele acreditava que poderia acessar esse arquivo, bem como seu subconsciente, telepaticamente, para responder a qualquer pergunta. Uma ideia embaralhava-lhe a mente. O antes e o depois são agora. As leituras de suas próprias vidas indicavam 17 reencarnações. Como um alto sacerdote no Egito, um chefe nômade na Pérsia e também na mítica Atlântida, que ele mencionou por volta de 700 vezes. Ele descreve uma sociedade muito avançada, que desmoronou depois de 40 mil anos, e cujos sobreviventes foram habitar o Egito. Cayce, aos 60 anos, parecia saber que seu tempo era curto. Suas leituras do passado, do presente e do futuro sucediam-se em grande profusão. Em meados da década de 30, Edgar Cayce ganhara uma grande legião de fiéis seguidores. Os céticos podiam dizer que ele inventava tudo, mas era difícil questionar as centenas de leituras que tinham tido comprovação. Ele tivera razão quanto à quebra da bolsa em 1929. Em 1935, previu que os japoneses se juntariam à Alemanha e à Áustria como uma ameaça para o mundo. Uma ideia bizarra para a época. Algumas de suas predições eram tão assombrosas que até quem o apoiava tinha dificuldade em compreender. Cayce disse que os polos da Terra se deslocariam em 1936, provocando enormes mudanças geológicas. Previu também que enchentes destruiriam cidades nas costas da América do Norte. E uma nova Terra, remanescente da Atlântida, emergeria perto da Flórida em 1969. A coisa sobre Atlântida é difícil de verificar. E é possível que a sua mente se deslocou, que ele não tinha um bom filtro. Cayce não tinha explicação para os limites de sua vidência, porque ele era preciso em uma leitura e não em outras. Embora continuasse a fazer predições aflitivas, nunca se considerou um profeta. No começo da década de 40, Edgar e Gertrude foram morar em uma casa confortável em Lake Halley, que funcionava como a sede da API, Associação para Pesquisa e Iluminação. Este é o único filme que existe sobre Edgar Cayce, em que ele recepciona alegremente os membros da API no encontro de 1943. Milhares de leituras foram transcritas, mas apenas uma gravação sobreviveu. Uma leitura sobre sua própria saúde. Cayce, um fumante de toda a vida, foi perguntado sobre o meio eficiente de parar de fumar. A saúde de Cayce sofreria não apenas pelo cigarro, mas por dar muitas consultas. Na maior parte de sua vida adulta, ele fez duas leituras por dia. Tudo mudou quando uma biografia foi escrita por Thomas Shugru, um amigo de Hugh Lynn, o filho de Cayce. Tinha por título, Há um rio, do Salmo 46, o favorito de Edgar. Há um rio, e os rios de lábios podem ser gladiados à cidade de Deus. Quer dizer, não um rio, como dizemos, mas um rio de pensamento, um rio de consciência, que Edgar tapou. O livro, junto com o artigo da revista Coronet, fez de Cayce uma celebridade. Surgiram milhares de pedidos de leituras e algumas propostas divertidas. Em 1943, o escritor Harmon Brough e sua noiva June foram trabalhar no escritório de Cayce para ajudar a responder a volumosa correspondência. As cartas vinham de doentes terminais e de famílias que buscavam pistas de seus filhos desaparecidos em combate no exterior. Mais uma vez, Edgar não podia se recusar, e começou a fornecer oito leituras por dia. Mais de mil e trezentas entre junho de 1943 e junho de 1944. E parecia que cada uma delas exigia mais de Cayce, então com 66 anos. Em agosto de 1944, Edgar sofreu um colapso por excesso de trabalho. Fez uma última leitura para si mesmo. Ela alertava. Descanse até melhorar ou morre. Os Cayces foram para as montanhas de Virginia para ele se recuperar, mas ele sofreu um derrame. May Sinclair, uma funcionária do escritório de Cayce, o visitou e sentiu como outros que seu lugar era perto do mar. Edgar voltou para casa em Virginia Beach em novembro. Viajou do interior para a praia em uma ambulância providenciada por seu filho Edgar Evans. Mas sua saúde nunca voltou. No dia 13 de janeiro de 1945, Edgar Cayce morreu aos 67 anos. Foi levado para o descanso final de volta a Hopkinsville. Edgar Cayce deixou mais de 14 mil registros de leituras. sobre saúde, filosofia, religião, negócios, vidas passadas e eventos futuros. Nenhum outro vidente deixou tantos registros. Mas muitos julgam que a palavra vidente não é adequada para descrever Edgar Cayce. O legado de Cayce, a Associação para Pesquisa e Iluminação, continuou a crescer e a atrair visitantes do mundo inteiro. Centenas de livros em 18 línguas pesquisam a vida e o trabalho do mais renomado vidente do nosso tempo. Cayce nos deixou talvez o maior dos desafios. Ele disse, Eu não faço nada que vocês não possam fazer, se vocês se dispuserem a pagar o preço. A Associação para Pesquisa e Iluminação 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal